Salve rapaziada, eu sou o Brião aqui do canal MrLive Estamos de volta com mais um vídeo pra vocês O último vídeo foi o vídeo da coxinha Agora nós vamos fazer um nhoque, certo? Batatinha cozinhando Casca de batata tá aqui não Não, vou jogar fora Vou fritar a casca e vou comer a casca frita, valeu? Salve rapaziada, Konoha desu Salve rapaziada, Kodaro desu O que vai fazer hoje? Hoje eu vou fazer Nhoque Vamos tentar fazer um nhoque Então segue aí Tô meio gripado Faz três dias que a gente trabalha gripado Mas vamos ver aí o que vai rolar Certo? Falou, segue o vídeo Cozida já, vamos Só dar uma ajeitada aqui, a Konoha que vai Olha Olha Eu vou dar uma ajeitada aqui, a Konoha vai amassar Certo? Vai dar um aqui pra caralho Vai Konoha vai amassar a batata E eu vou fritar a casca da batata ali Certo rapaziada? Vou tá fritando aqui a casca da batata Que eu vou comer esse bagulho Vou ter que dar saia E você vai fazer o que? Beber duças, ó E depois ela vai peneirar o bagulho Vai ficar aqui, ó Ainda quente Certo? Vou deixar aqui, ó Fiamando pra vocês Vamos juntos E aí, rapaziada, como a Réa terminou aqui, ó, certo? Tá quente ainda, mulher. Olha, rapaziadinha, agora vamos deixar a massa assim, ó, batata assim, ela dá uma esfriada que tá meio quente, aí daqui a pouco a gente vai vir e vai fazer a massa, certo? Então é isso aí, tamo junto. Vou preparar o molho aqui, ó, carne moída. E aí E aí A massa já tá fria aqui, certo? Agora eu vou colocar um ovo Dois colheres de alho e sal Pimenta do reino branco Vou colocar aqui, ó Pimenta do reino branco Não, não, não Não, não, não Não, não, não É isso aí Fica rindo de caixinha O que é isso? Ah, não? Já tá? Rapaziada, não sei se vai dar certo não Não, a conorra tá ali, gambatiana ali, pra enrolar o bagulho A massa ficou meia mole, meia grudenta Rapaziada, começando a cozinhar o zinhóque aqui, não sei se vai dar certo Voltei aqui, família, quando olha lá atrás Vou mostrar pra vocês como que tá aqui Tá meio melado, velho Rapaziada, quando ela vai tomar conta do nhoque aí, vou fazer a carne aqui do molho, certo? Salzinho na carne Colocar um aginomoto Olha aí, se liga no rap enquanto tu tá escutando, ó Tá boa, tá? Tá boa Tchau 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 Tchau